E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou Douglas Povos e hoje estamos aqui no canal do Flash Bits, pra poder reagir aí, rap, os mais fortes, Tomã, Mikey, Draken e Baje, tá ligado? Fit, Ani, Rap e Okabe, barra aí, Flash Bits, produção WB. Vamos aqui pro modo de react, se inscreva nesse canal gostosíssimo, deixa o seu like, tudo isso ajuda demais a gente continuar crescendo aqui na plataforma do YouTube. Então, muito obrigado pra quem já tá inscrito, se você não tá inscrito ou inscrita, por favor, se inscreva, que é bem importante, ajuda a nós. E se for comprar qualquer coisa no site da Amazon, usa o meu link na descrição, acaba ajudando também, e você não gastar um centavo a mais naquela compra que você já ia fazer, saca? Então vamos lá, em 3, 2, 1. Falou de nós, nós te bate, quebrado esses covarde, mostrando nosso imandade, Tomã é o topo do topo, Tomã sabe que é o hype, eu tô brincando de chutar fracasso, espancando o cabaço, te desço a pancada, cê tem que ir mesmo por onde eu passo. Tô fechado com minha gangue, comandando o meu clã, e quem controla a porra toda é o líder da Tomã. Eu sou o Draco em quem, pra peitar o pai não tem, trato de dragão no globo, com fogo eu vou além, de pique eles manjaram o calento com alta capacidade, sem suas pernas já estão tremendo, só te ouviram não me trago. Filho de prostituta, eu nem conheço meus pais, peguei a manha das ruas, fiquei malandro demais, filmasse o seu desgraçado, abaixa a porra da cabeça, que que é o presidente, retoma no seu peteça. Amarro o cabelo, pois hoje tem sangue, derrubo 50 homens em um instante, agora todos aqui temeram meu nome, sabe que cê tá fudido se mexer com nossa gangue, o capitão da primeira divisão, oh yeah, desde o início eu sempre quis a gangue unida, nós vamos nos tornar a maior do Japão, e se você interferir, eu tiro sua vida. A ideia dada, eu seria o líder gangue fundada, com o seu braço direito, eu acho que eu me daria bem, não pega nada, me infiltrando nessa Valhalla, meu pé já tá calibrado, se mexer com a nossa gang, nós nos agressimos, sabe eu sou de boa, sou de uma criança brincando a rua, mas se necessário o mundo me afasta, e cê nem reconhecerá essa pessoa. Nas sombras estou agindo, da turma, sou dragão, sabe que eu sou o perigo, é a gangue mande do Japão, toda nossa família, estou disposta a lutar, faremos uma chacina, no nosso caminho entrar, mais do que uma gangue, isso não é apenas um clã. Mike, track em baixo, os mais fortes da turma, eles o chute serão necessários pra ter inimigo, jogado no chão, vou de vontade me torna, mas pode não queira conhecer o punho do Japão, como eu faço a porta, mando minha postura, carrego o nosso posto, o peso do meu clã, nós somos os mais fortes da turma. Nós somos talento, bate comigo, cê é tão lento, não importa o tempo, vou te quebrar até a mão ficar tendo, entendo, sua decisão mano, eu compreendo, lutando por nossa gangue, sabe que eu nunca me rendo. Então venha, me enfrentar, se mexer com minha gangue, vou te quebrar, só vou quebrar, então pode vir, não importa o quanto seja, ninguém vai parar o fascismo. Mike, o invencível não pode comigo, não brinquem com o perigo, caso doura, você tá fundido, então pode me segurar, até onde conseguir, pois se eu quiser me soltar, eu faço isso agora aqui. Eu vou te quebrar, fazer você sangrar, não tô sem piedade pra poder lutar, você quer me enfrentar e eu irei parar, quando eu tiver certeza que vou te matar. Então entenda, não peita comigo, você não aguenta, é toma contra, eu vou rala, minha gangue aqui se arrepende. Esse é o zumbi do cacete, hoje eu vou te quebrar, esse sorriso sem graça da sua cara, vou tirar. Pode vir até Black Dragon, pra mim não vai mudar nada, o Mike cuida do Taj e o resto é pra eu dar pancada. Pode vir, todo mundo, se quiser atire em mim, mas o dragão não cai, antes de você cair. E desde a minha infância eu já era delinquente, pode desde o início caminhando, como é gente diferente. Se encostar nos meus amigos vocês vão sofrer, pode juntar quantos vocês quiserem, vai ser mais um me deter. O cabelo já era, sangue derramado é guerra, saiba que eu não darei trégua, vou te derrubar tão espera. Que saque seu desgraçado, você não vai se safar, hoje eu vou parar, só depois que sua cara quebrar. Livro toda nossa família, estou disposta a lutar, faremos uma chacina, se no nosso caminho entrar. Mas o que uma gangue, isso não é apenas um clã, Mike entra aqui embaixo, os mais fortes a tomar. Apenas um chute, zero neto, zero pra detenimento, jogado no chão. Vou de vontade, me torna mais sorte, não quero aconhecer o banho do dragão. Como eu faço a pronta, mantenho a postura, carrego o nosso chato, peço do meu clã, nós somos os mais fortes a tomar. Ok, ok. Pensa num anime violento, velho. Nossa senhora. Tá ligado? Tudo bem que quase todo anime é violento, né? Mas, mano, mano, mano. As porradas, né? O som e tal, tudo é muito violento, né? Você ouve de fones pra pancada, você fica... Caraca, por que tudo isso? Vamos aqui, tá ligado? Participações especiais. Vamos lá, também. Vamos lá, me escute também nas plataformas digitais, que é o que ele pede aí. Tem as participações especiais, o Draken, o AniRap e o Baja, o Ukabe, tá ligado? Eu acho que é o Ukabe que fala o Ukabe. Não sei como se pronuncia, pra ser bem sincero, tá ligado? Fichado técnica, letra e voz, flash e beats. Tem o beat e o instrumental aí por WB, tá ligado? Mixagem e masterização por Hakai GZ. Tem edição de vídeo por Yodai, me thumbnail por MS Daikai, tá ligado? Muito maneiro. Gostei demais do som. Me dizer o que vocês acharam, o que vocês acharam da minha reação. Tokyo Revenger é um anime muito, muito, muito violento. Mas é maneiro. Mas é muito violento. Ou eu tô ficando velho. E é muito violento. Violento de qualquer jeito. Eu posso estar ficando velho, mas é violento. Tá ligado? Então, o que você achou de tudo isso? Qual a próxima música que eu devo trazer aqui no canal? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, principalmente até aqui. Vocês são incríveis e maravilhosos. Link da música sempre na descrição. E assim como as outras coisas aqui, como o meu canal de cinema, a parada do site da Amazon. Não precisa comprar através do meu link. E muito obrigado por ter assistido, principalmente até aqui. Beijo da volta pra lá e compartilhar. Valeu e tchau, tchau.